Bom dia pessoal, meu nome é Letícia Maceira Teixeira, eu sou especializando de oftalmologia na Fundação Euton Rocha. Vou apresentar aqui um trabalho para vocês sobre semiologia oftalmológica na parte de biomicroscopia do professor Arley. Eu fiquei responsável por três temas, por três sinais semiológicos, o ifema, o hipópio e as drusas. Vou começar falando do ifema. O ifema é uma hemorragia na câmara interior do olho. Ela pode ser causada principalmente por causa de trauma ocular ou cirúrgico. Algumas uveítes também podem dar o ifema. São elas as uveítes gonorreica, hemofílica e herpética. Os sintomas que o paciente refere geralmente são relacionados a uma visão emburrada, a dor ocular e geralmente está associado a uma história de trauma contuso. Dependendo do tamanho do ifema, pode ocorrer a elevação da pressão intraocular, resultando na obstrução trabecular por elitrócito ou no encerramento do ângulo por oclusão pupilar por um coágulo sanguíneo. Então, é sempre importante, no caso de um ifema, a gente fazer a avaliação da pressão intraocular. É importante também na anamnese a gente excluir anomalias da coagulação, as hemoglobinopatias, principalmente a anemia falciforme. E também, na anamnese, perguntar se o paciente faz uso de anticoagulante, que aí a gente vai precisar interromper se o clínico estiver de acordo. Entrar em contato com o clínico para fazer a avaliação se pode ser cessado. O tratamento do ifema é baseado na limitação da atividade do paciente. Não precisa ser um repouso absoluto, mas repouso relativo. O paciente deve se manter em posição semi-ereta ou sentado, sempre inclinado. Também fazer o tampão no olho. A solução de tropina 1% também pode ser usada 3 vezes ao dia. Usar também os esteroides tópicos, principalmente a prednisolona. E a analgesia leve, com paracetamol, de pironas e os analgéticos comuns. A abordagem cirúrgica é necessária somente quando não há redução do ifema em 50% do volume em 8 dias. Quando tem uma pressão intraocular aumentada persistente e de um tanto intolerável. E quando também uma criança estiver correndo risco de ter ambliopia. Aqui temos a imagem de um ifema total. Que é quando o volume de sangue ocupa 100% da câmara anterior. E aqui dois ifemas menores. Vou falar agora do hipópio. O hipópio é o acúmulo de pus na câmara anterior. Ou seja, ele é o exudato porulento esbranquiçado. Que é composto por inúmeras células inflamatórias na parte anterior do olho. É formando um nível horizontal por causa da gravidade mesmo. Existem quatro tipos de hipópio principais. O hipópio não infeccioso. Que ele é caracterizado pela ausência de elementos bacterianos e micóticos de fungo. E ele é composto nessa maioria por células polimorfonucleares, linfócitos, macrófagos e fibrina. Ele está presente em algumas uveítes de origem endógena. Como por exemplo a doença de BC, a doença de Reiter, doença de Hansen. Na iridociclite, serose aguda e nespecífica. E na ceratoma evoente hepértica. O hipópio infeccioso, ele é caracterizado pela presença de uma endoftalmite infecciosa. Como nas úlceras corneanas e nas ceratites fúngicas. Então eles são caracterizados pelas presenças de elementos bacterianos e fúngicos no exudato. O hipópio tumoral, ele é um hipópio, é um líquido, uma coleção branca do moracoso. Que tem uma mobilidade muito lenta, sabe? E o nível superior do hipópio, ele é irregular. Eu vou mostrar nas imagens. E ele é frequentemente constrado em casos de retinoblastomas. E também nas metástases oculares. Tem também o sinal do hipópio invertido. Que é quando a gente vai fazer alguma cirurgia vitroretiniana, é injetado um silicone, que é uma substância translúcida. E às vezes por extravasamento mesmo, vai para a câmara anterior e se emulsifica. E aí dá o sinal do hipópio interior, invertido. Ou o hipópio em seu estado normal, formando uma gota. Eu vou mostrar também nas imagens. Aqui a gente tem um hipópio infeccioso, né? Que é por causa de uma úlcera coniana de origem pneumocócica. Aqui é um hipópio não infeccioso, que é na ilidociclite. Aliás, desculpa, na doença de Reiter. Aqui é um hipópio infeccioso, após cirúrgico, no endoftalmite. E aqui o hipópio fixo, que eu falei que ele é comum no retinoblastoma, que tem a superfície superior e regular. E aqui nos casos de cirurgia, é vitroretiniano, que é injetado o silicone. E aí ele vai para a câmara anterior e forma esse formato de gota aqui. E nesse caso formou o invertido. Agora eu vou falar das drusas, que é outro sinal semiológico importante para a gente. As drusas são os depósitos extracelulares localizados na interface entre a membrana de Brat. e entre o hipotélio pigmentar da retina. Elas são constituídas por uma grande variedade de constituintes. E acredita-se que ela é um processo derivado dos restos metabólicos da retina. Como se fosse o lixo da retina mesmo que vai para lá. Existe uma forte relação entre o tamanho das drusas e o risco de desenvolvimento da degeneração macular relacionada à idade. Então assim, a principal patologia que a gente encontra, as drusas, são mesmo na degeneração macular relacionada à idade. Mas podem ser encontradas em outras patologias, que depois eu vou falar para a gente fazer o diagnóstico diferencial. A gente pode dividir então as drusas em três tamanhos. As drusas pequenas, que também são conhecidas como drusas duras, elas têm um tamanho inferior a 63 micrômetros. E elas são bem limitadas na cor branca amarelada. As drusas intermediárias são depósitos focais amarelo-branco, muito bem definidas, que medem de 63 a 125 micrômetros. Já as grandes drusas, elas também são conhecidas como drusas moles, são lesões mais profundas na retina, bem menos delimitadas, e que medem acima de 125 micrômetros. Aí para a gente ver as drusas, na OCT a gente vê as drusas de média e grande calibre. A gente observa elas como nodos irregulares hiperrefletivos sobre a epitélio pigmentar da retina, localizados sobre ou dentro da membrana de Brat. A angiografia fluorescina, a gente pode ver ela hiper ou hiperfluorescente. Vai depender do estado da epitélio pigmentar da retina, se tem alguma atrofia, alguma coisa assim. Ou depende também da afinidade da drusas para a fluorescina. Por exemplo, se a drusa for composta por um alto nível de lipídio, o constituinte dela é principal ser lipídio, ela vai se apresentar por hiperfluorescência, que ela não vai ter afinidade com a fluorescina. Aqui que eu falei que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque apesar de ser principalmente na degeneração homocular relacionada à idade, a gente tem que diferenciar de algumas patologias que também nodos. É importante a gente citar a distrofia retiniana de Doine, em favo de mel, que é uma condição genética rara, que as drusas aparecem durante a segunda ou terceira década de vida. Tem também as drusas cuticulares, que são lesões de nodos amarelados pequenos, que tendem a se aglomerar e aumentar em número com a medida que o tempo vai passando. Ela acontece principalmente em adultos jovens. Na angiografia com fluorescina, a gente vai ver o padrão de estrelas no céu, vou mostrar a imagem depois. E elas são associadas a uma variante do gene CFH. E também tem as drusas presentes na glomerulonefrite membrana proliferativa do tipo 2, que é uma doença anocrônica, que acomete crianças mais velhas e principalmente adultos, onde também foi visto que o gene CFH também foi relacionado a essa patologia. Aqui a gente vai ter as drusas, aqui elas são esparsas e aqui já são as drusas que já vão se confluindo. As drusas aqui também na cabeça do disco óptico, a exurbina que é a fluorescência. Essa imagem aqui eu achei legal porque tem as drusas aqui e aí fizeram avaliação 4 anos depois. Olha aqui o tanto que aumentou provavelmente. É de degeneração macular relacionada à idade mesmo, essa daqui. Um aumento importante aqui. Aqui também tem as drusas e aqui também tem os nódulos hiperpigmentados, que também estão associados à degeneração macular relacionada à idade. Sabe, é outro achado também, mas que eu não vou falar dele. Aqui mais drusas. Aqui. Aqui é aquele padrão de céu estrelado, que eu falei que é comum principalmente nas drusas cuticulares. Aqui é uma distrofia retiniana em favo de mel. E aqui também é a cuticular. E aqui, gente, é isso. Para fazer esse trabalho, eu peguei as referências da Biomicroscope Comparada, do Fernando Levesse, o Kansky e o livro manual de doenças oculares de Yusaya Rouspel. Obrigada.